Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na nossa live de hoje, nós iremos fazer a correção da postila páginas 11 a 18. Peço que todos estejam com o material em mãos, lápis, borracha, caneta, marca-texto, tudo aquilo que é necessário para que possamos, então, realizarmos a correção das nossas atividades. Então, nós vamos começar pela página 11. Lembrando que o assunto trabalhado nesses exercícios é o sujeito. Nós vimos nas aulas anteriores que o sujeito, ele é representado no sintagma nominal por um núcleo, que é o nome. Então, eu gostaria que vocês passassem o marca-texto nesse quadrinho ao lado, onde eu vou pedir. Uma oração é geralmente constituída por sintagma nominal, que é o sujeito, e sintagma verbal, que é o predicado. E o número de verbos de um período é igual ao número de orações. Se eu tiver dois verbos, duas orações. Se eu tiver quatro verbos, quatro orações. Se eu tiver duas locuções verbais e um verbo, três orações, e assim sucessivamente. Lembrando que a locução verbal, ela é composta por dois verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal nessa ordem. O primeiro verbo é auxiliar e o segundo é o principal. Então, passe o marca-texto aqui, nesse primeiro parágrafo do quadrinho cinza. Nós já vimos aí, né, os tipos de sujeito que nós podemos ter. Vamos relembrar? Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, dois ou mais núcleos. Sujeito oculto ou desinencial é identificado pela terminação verbal. O sujeito indeterminado ocorre com verbos. Na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, acompanhado de ser. E temos a oração sem sujeito, com verbos que indicam fenômenos da natureza. O verbo haver indicando tempo, ou também usado no sentido de existir. O verbo fazer também indicando tempo decorrido. São as situações que nós vimos na aula passada em relação ao sujeito. Então, no primeiro exercício, diz assim. Uma oração é normalmente formada por dois grandes blocos de sentido. Um indica do que se fala e o outro o que se fala. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Lá em Acolá, algumas áreas de Xanchã parecem grandes canteiros de órgãos. A restauração é feita meticulosamente, seguindo os desenhos originais, tanto nas salas, cujas paredes de losangos são refeitas com a mesma proporção de antigamente, como na decoração dos muros. Leia a primeira frase do texto e indique o bloco ou sintagma que corresponde a do que se fala, algumas áreas de Xanchã, entre aspas, que é a primeira parte aqui, porque logo depois vem o verbo, e o que se fala parecem grandes canteiros de obras. Então, nós dividimos essa parte aqui em dois blocos, o sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma verbal sempre tem a presença do verbo, por isso ele é a sintagma verbal, o verbo é o núcleo. Então, começa aqui, a partir do verbo parece. Quais os núcleos desses dois sintagmas? No sintagma nominal, nós já sabemos que o núcleo é o nome, e no sintagma verbal, o núcleo é o nosso verbo. Então, aqui, a palavra mais importante, áreas, e da segunda parte, parecem, porque é o verbo. Então, áreas, nome, e parecem, verbo. Na ordem, pessoal, é respectivamente, porque a primeira parte é o sintagma nominal, e a segunda parte, o sintagma verbal. Então, áreas, entre aspas, e parecem, entre aspas. E é importante aqui também, vamos passar a marca-texto aqui embaixo. O sintagma que corresponde, o que se fala, é considerado o predicado da oração. O sintagma que corresponde, o que ou de quem se fala, é o sujeito. Passem o marca-texto aqui também, que é uma informação muito importante. É o que nós acabamos de fazer aqui na letra A. Bem certo a caneta. Lá na página 11, ainda, ele pergunta, né, sobre esse sintagma aqui indicado no item A. O que corresponde a do que se fala? Ou seja, aquela pergunta que nós vamos fazer ao verbo, do que se fala? Então, aquilo do que se fala é o sintagma nominal. Então, é a primeira parte. Aí, ele pergunta, por quê? Não, o verbo e o núcleo é o nome. Áries, professora, eu preciso colocar tudo isso na resposta? Sim, porque nós já sabemos que no sintagma nominal, núcleo é o nome, e no sintagma verbal, o núcleo é o verbo. Então, eu tenho que explicar exatamente por que na letra C eu marquei nominal. Não tem verbo, porque verbo só tem no sintagma verbal. E o núcleo é o nome, que nós já vimos lá, a palavra áreas. E lembrando, núcleo é a palavra mais importante ou a principal. Aqui tem uma dica muito importante que nós vimos na aula passada, que para identificar o sujeito de informação, transforme em pergunta. O que parece em grandes canteiros de obras? Algumas áreas de chan-chan. Para quem a pergunta é feita? Para o verbo. Passe o marca-texto aqui, ó, em parecem. E aqui em cima escreva uma palavra verbo, por favor. Então, todas as vezes que você tiver o sujeito ali explícito, ou seja, visível, você vai fazer a pergunta ao verbo e a resposta que você encontrará será o seu sujeito, então. Então, vamos lá, passando o marca-texto aqui, nesse quadrinho todo. E em cima de parecem, vocês vão escrever verbo. Ok? Então, na letra D, a dica que nós acabamos de marcar aqui ao lado, nós vamos usá-la para identificarmos o sujeito. O que é feito meticulosamente seguindo os desenhos originais? A restauração. Então, por isso que nós marcamos aqui, ó, a restauração. A pergunta foi feita, ó, para o verbo. Aqui nós temos uma locução verbal, hein, pessoal, ó. Verbo auxiliar e o verbo principal. Ok? Como são refeitas com a mesma proporção de antigamente as paredes de losão? Então, ó, mais uma vez aqui uma locução verbal, nós fizemos uma pergunta aqui e a resposta, as paredes de losão. Vou pedir uma outra coisa para vocês. Coloquem uma barra aqui, ó, antes do E. E uma barra antes do S. Vão sinalizando aqui com ok para mim se vocês estão fazendo. Letra D. Grifou a restauração e as paredes de losango, vocês vão colocar uma barra antes do E e uma barra antes do S. Ok? Segunda anotação agora. Em cima de a restauração, vocês vão fazer o S.N, o S maiúsculo e o N maiúsculo. Alguém coloca no chat para mim aí o que é essa abreviação, S, N? O que significa isso que nós estamos anotando? O que seria S, N, galera? Isso aí, Débora, sintagma nominal. Bernardo também. Beleza. Agora, o que vocês vão fazer aqui, ó? Do E feita até originais, aqui no meio, vocês vão colocar S.V. O que é S.V? Alguém sinaliza aí para mim? Pode escrever aí no chat. Isso aí. Ó, sintagma verbal. Um monte de gente já colocou. Vamos fazer a mesma coisa no número 2. S, N, em cima de aparelhos de losango. E do S, até antigamente, vocês vão colocar aqui para mim, ó, S.V. Então, nós fizemos aí, ó, a separação dos dois blocos. Quais blocos, professora? Sintagma nominal e o sintagma verbal. Pronto? Todo mundo ok? Fez isso aí na página 11, no exercício letra D? Porque, ó, semana que vem, vocês vão fazer uma atividade específica sobre sujeito. Então, vocês vão ter que marcar algumas alternativas. Outras, vocês vão ter que responder e justificar. Então, mantenham aí todas as anotações, como eu estou pedindo. Por quê? Na semana que vem, quando você for usar a sua apostila como fonte de auxílio para responder, você tem ali todas as dicas. Dando continuidade. Então, lá na página 12, nós temos aqui, então, o texto, né? E nós continuamos falando lá do Zeca Camargo sobre essa viagem que ele fez. Lembrando que o nosso gênero textual estudado agora, nesse capítulo, é relato de viagem. Então, ele traz aqui, ó, uma série de informações. E aqui no exercício 18, fala assim. O sujeito da oração pode estar expresso, ou seja, visível no texto ou oculto. Zeca vai além e conta a história de pessoas que moram nesses lugares e consegue traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó, qual é o sujeito da primeira Zeca vai além? Mamão com açúcar. Quem vai além? Zeca. Letra A. Entre aspas. Nós vamos pegar o marca-texto agora. E vamos marcar nesse quadrinho aqui, ó, todos os verbos presentes, para vocês saberem aí a quantidade de orações que possui esse trecho. Vamos lá, ó. Primeiro verbo aqui presente, pessoal. Vai, vai, marquem todos, hein? Conta, moram, consegue traçar, tem que marcar os dois, porque é uma locução verbal. Ok? Isso, ó, não tem mais. Então, ó, vai, conta, moram, consegue traçar. Quantas marcações vocês fizeram aí para mim? Falem aí, por favor, no chat. Quantas marcações foram feitas? Três. Então, a pergunta é, se para cada oração eu tenho um verbo ou uma locução verbal, e vocês estão sinalizando aí no chat para mim, vou repetir, Bernardo, só um minutinho. E foram marcados três, dois verbos e uma locução verbal, quantas orações, então, nós vamos ter nesse tracinho, nesse período aqui, então? Se para cada oração eu tenho um verbo, vocês sinalizaram que marcaram três. Quantas orações nós temos nesse pedacinho, então? Pensem aí. Enquanto isso, Bernardo, você vai marcar aqui para mim. Vai, conta, isso aí, Pedro, certinho. O Pedro já marcou lá, ó, três orações. Moram, consegue traçar. Gente, olha só, vamos contar isso aqui de novo, ó. Vai, vai, conta, moram e consegue traçar. Eu estou marcando quatro. São quatro mesmo, são três ou quatro? Isso aí, Natan, nós temos quatro marcações, então nós temos quatro orações. O que vocês vão fazer aqui, ó? Vou colocar aqui em cima, nesse quadrinho, quatro orações. Então, vamos repetir, ó. Vai, conta, moram, consegue traçar. Então, nós temos três, quatro, desculpa. Aqui em cima, quatro orações. Isso aí, Teodoro, mas são quatro mesmo. Aqui em cima, então, quatro orações. Letraja está prontinha, que estava fácil. Todo mundo faz a marcação em cima, hein? Continuando. Na letra B, nós vamos aqui falar sobre o sujeito. Aqui ele diz que o sujeito de conta a história de pessoas, ele quer saber se está expresso no texto. Se não tiver, explique, mesmo não estando escrito, se é possível descobri-lo. Ah, nós já falamos sobre esse tipo de sujeito, hein? Nós não temos o sujeito expresso aqui. Ele não está expresso, ou seja, não está visível. Mas nós conseguimos descobri-lo pela forma verbal da oração. Isso aí, Davi, é um sujeito oculto. Então, ó, letra B. O sujeito não está expresso, mas é possível reconhecê-lo pela terminação verbal. Lembrando que é um relato de viagem. Quem está nos contando essa história é o Zeca Camargo. Então, a letra B. O sujeito não está expresso, mas é possível reconhecê-lo pela terminação verbal. E pelo contexto, nós já sabemos quem é que está contando toda essa história aí para a gente. E aí, a letra C fica fácil. Qual é o sujeito da oração apresentado no item anterior? Justifique-se a resposta. Zeca, porque é ele quem está trazendo as informações sobre essa situação aqui. Foi exatamente a viagem que ele fez. Professor, eu tenho que colocar o nome do Zeca na letra C? Claro, ele é o sujeito da letra B. Lá no início aparece o nome dele, justamente porque ele que vai contar toda a experiência que ele vivenciou nessa viagem. Aí, ele pergunta na D. Então, por que o autor optou por deixar o sujeito na oração indicada no item B? Apresente uma hipótese. Gente, por que aconteceu isso? Para evitar repetição. Repetição do quê? Ficar o tempo inteiro no texto colocando o nome do Zeca. Ele tem que aparecer lá no início para nós sabermos quem é que está relatando a viagem. Certo, então? Então, a justificativa da letra B é para evitar a repetição. Então, nós temos outros mecanismos aí de identificarmos esse sujeito. Ele já foi citado lá no início. Ok? A página 12. Posso ir para o próximo exercício? Lembrando que as respostas têm que estar completas, hein, pessoal? Ok, Sessuano? Posso continuar? Correção? Todo mundo fez aí? Então, vamos, Sara. Acelera só um pouquinho. Enquanto o pessoal está finalizando, letra B. O sujeito não está expresso, mas é identificado pela terminação verbal. Letra C. O sujeito é Zeca, é identificado pelo contexto. Ok, Davi. Letra D. Letra D. Para evitar a repetição. E lembrem-se também que depois vocês recebem um link com a correção também. E, por isso, eu vou fazer. Pronto, pessoal? Quem já finalizou toda a correção, lembrem-se de dar sempre o certo à caneta ao lado de cada resposta, Porque esse conteúdo vocês irão precisá-lo para a semana que vem fazer atividade. Então vamos lá, dando continuidade aí. Na letra E da página 12 ainda. O sujeito de consegue traçar um retrato único e emocionante de regiões tão distantes está expresso ou oculto? Oculto, ó. Consegue traçar um retrato único e emocionante? Eu não consigo verificar aqui, ó, ele presente. Mas eu sei quem é. Então é do tipo oculto. No exercício 19, indique o sujeito das orações e seu respectivo núcleo. Vocês tinham que dizer qual é o sujeito e dizer o núcleo dele. Ó, reparem que não pediu para classificar. Pediu para identificar e dizer qual é o núcleo. O núcleo é a palavra mais importante. Então, letra A. Ele visitou patrimônios da humanidade estabelecidos pela Unesco. Quem visitou patrimônios da humanidade estabelecidos pela Unesco? Ele. Então o sujeito é ele e ele é o próprio núcleo. Então reparem aí, ó, aquelas perguntas feitas ao verbo nos ajudam a identificar o sujeito. Então o sujeito é ele e o próprio núcleo é ele. Porque não tem nenhuma outra palavra aqui, ó, além do pronome. Se tivessem determinantes, aí vocês teriam que deixar os determinantes fora do núcleo. Lá no sujeito vai tudo. Aí o núcleo vocês pegam apenas o nome. Os dez destinos percorridos por Zeca Camargo representam mais do que um belo cartão postal. O que representa muito mais do que um belo cartão postal? Os dez destinos percorridos por Zeca Camargo. Ó, tudo isso daqui é o sujeito. Então agora vocês têm que colocar tudo. Sujeito, os dez destinos percorridos por Zeca Camargo. Entre aspas, que nós estamos tirando daqui. E de todas essas palavras aqui, ó, a mais importante é destinos. O restante tudo é determinante. Então fica fora. Ok. Aí você sai e volta novamente, tá bom? Ó, ok aqui, todo o sujeito. Aí o núcleo destinos. Tem que colocar as duas respostas porque o exercício pediu duas coisas. O sujeito e o núcleo. Tudo bem, não tem problema não. Com certeza. Letra C. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios refletem a trajetória do homem ao longo dos tempos. O que reflete a trajetória do homem ao longo dos tempos? Tudo isso aqui, ó. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios. Professora, mas eu tenho que colocar tudo? Tem, porque tudo isso é o sujeito. Agora, depois de escrever todo esse sujeito, eu vou retirar o núcleo ou os núcleos. Nós temos duas palavras aqui extremamente importantes e que não podem ser retiradas. Monumentos e riquezas. Então, as duas vão aparecer entre aspas aqui como núcleos. Se nós fôssemos, né, falar aqui que tipo de sujeito, por exemplo, a letra B, nós seríamos um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo destinos. Na letra C, se nós fôssemos classificar o sujeito, ele seria composto porque tem monumentos e riquezas como núcleo. A 20 ficou fácil. Quantos núcleos há nos sujeitos indicados por você na questão anterior? Nos itens A e B, um núcleo. E no item C, dois núcleos. Estão acertando, pessoal? Tudo ok? Até agora? Eu estou observando alguns comentários ali e eu gostaria que estivessem focados na atividade. Ok, pessoal? Tudo certo até agora? Estão acertando as atividades? Vão sinalizando aí para mim com ok no chat. Se está tudo bem? Se estão acertando? Finalizando sempre a correção com certo a caneta. Continuando aqui. Página 13 agora. Qual é o sujeito das orações grife? Vamos fazer o mesmo mecanismo do exercício anterior. O que foi uma grande cidade de Barro? Xanchão. Sujeito. B. É impressionante o estado de preservação deste lugar. Reparem que o sujeito agora está lá no final. O estado de preservação deste lugar é impressionante. O sujeito foi deslocado para depois o sintagma verbal. Então, na letra B, o estado de preservação deste lugar. Ah, professor, isso pode acontecer? O sujeito vem depois o praticar? Pode também. Xanchão significa só, sol. O que significa só o sol? Xanchão é a resposta da letra C. Foi encontrado um novo templo. Mais uma vez, o sujeito está aqui no final. Um novo templo. E na letra E, eu visitei Xanchão em março. Eu. Então, nós temos aí letra A, Xanchão. Letra B, o estado de preservação deste lugar. Letra C, Xanchão. Letra D, um novo templo. E a letra E, eu. Todos os sujeitos do exercício 21 identificados. Agora, nós temos aí o sinal de pontuação e o sentido do texto. E aí, nós vamos verificar aqui, ó, exatamente o que está acontecendo aqui nesse sinal de pontuação. Nós já vimos aí, né, para que foram usados os sinais de pontuação, para que eles são utilizados. E aqui, nós temos aqui, ó, no terceiro quadrinho, nós temos aqui, ó, os pontos de exclamação. Esses pontos, nesse contexto aqui, trazem qual a ideia? De desinteresse. Letra C, ok? Vamos lá, então, continuando. 21, então, para quem estava com algum probleminha aí, que não estava conseguindo ver, eu vou repetir aqui, ó. Dá uma corrigida na letra A da 21. Dá uma olhada aqui na B, na C, na D e na E. Galerinha que sinalizou aqui, que estava com um probleminha lá na conexão. E o exercício 22. E a letra C. Página 13. Ok, pessoal? Então, posso continuar? Vou só voltar aqui. Questão 19. Só que a questão 19, ó, letra A. Sujeito, ele. O núcleo, ele. Letra B. Deixa eu só voltar aqui, que eu acabei passando demais. Página 11. Aqui. Então, repetindo 19 para Maria Eduardo, ó. Letra A. Sujeito, ele. O núcleo, ele. Letra B. Os dez destinos percorridos por Zeca Camargo. É todo sujeito. O núcleo, destinos. Letra C. Os monumentos e as riquezas culturais e naturais desses patrimônios. É todo sujeito. E núcleos, monumentos e riquezas. Pronto, Maria Eduardo, conseguiu fazer a coleção? Para eu continuar? Tá jóia, então. Então, vamos lá. Pessoal, então, que teve um probleminha lá na questão 21 e 22, a conexão, confiram aí, por favor, da página 13. Eudora, conseguiu fazer a correção? Tá ok para você? Só sinaliza para mim aqui, ó, do ladinho, para eu poder continuar o exercício. Ok, então. Então, 14, então. Nós temos aqui o gênero textual relato de viagem, que é o que nós estamos trabalhando nesse capítulo. E aqui nós temos sinopses, né? São os resuminhos, os livros. E aqui ele pergunta, de acordo com as sinopses, com que finalidade as viagens relatadas nos livros acima foram feitas? Enfrentar desafios impostos pela vida em natureza. Então, lendo as sinopses de cada livro, eu consigo identificar o que é que será abordado, então, nos livros. Então, exercício número 1, letra B. Reparem que eu preciso ler a sinopse de cada um. Não adianta eu avaliar só a capa do livro, que isso não é o suficiente para eu entender o contexto que será abordado. Então, no continuidade, exercício 2, é uma resposta pessoal. E aí, lembrando que ao colocar sim, você vai dizer qual foi. Se eu colocar não, aí você não tem como explicar. Exercício número 3 também. O que faria você se interessar por ler um relato de viagem? Destacaria um dos itens da atividade 1, qual ou quais? Então, nesse caso aqui na 3, eu preciso que você escolhe uma resposta, observando o que aparece na atividade 1. O que você destacaria ali que te fizesse, então, ter esse interesse? Então, na 2, se você colocar sim, você vai dizer qual relato que você viu. Se você colocou não, deixa dessa forma. Agora, no 3, o que faria? Então, é uma possibilidade. Então, você vai explicar aqui o que levaria você a ter interesse, então, por esse tipo de texto. Aí, você vai colocar a sua resposta aqui. O que levaria você a ter esse tipo de interesse? E aí, você vai ver na atividade 1, qual desses itens, ou quais itens você colocaria aqui, então, para trazer esse interesse por relato de viagem. Não é para escrever pessoal, não, hein? Eu quero a resposta aqui dentro do contexto. E aí, dando continuidade, nós temos aqui aquele relato de viagem, que é a abertura da nossa unidade. E nós temos aí, né? A Mirklin, que trazendo o relato de viagem feito em 1984. Ele é um grande navegador. E ali, ele conta várias experiências que ele teve durante esse período em que ele fez essa travessia, né? Lá no continente africano. O nome do relato de viagem dele é 100 dias entre céu e mar. Olha o tempo que ele ficou, hein, pessoal? Letra A. Quem conta os acontecimentos? Um narrador fictício ou uma pessoa real? Uma pessoa real. Inclusive, o nome dele, ó, aparece bem no início aqui da informação em relação à obra 100 dias entre céu e mar. B. Os acontecimentos contados. São fictícios, isto é, inventados. Ocorreram na realidade. Se eu acabei de falar na letra A que é uma pessoa real, os fatos ocorreram na realidade. Ó, os acontecimentos que ele relata aqui no livro. C. Esse texto é indicado para leitores que gostam de relatos reais de viagem. Reparem, ó, que uma pergunta e cada uma das respostas estão interligadas. Uma pessoa real, ocorreram na realidade, relatos reais de viagem. Ok? D. Grife nos dois últimos parágrafos, um fragmento, as palavras ou expressões que indiquem tempo. E aqui nós temos, ó, o que pode indicar tempo dentro do texto. Letra E. Nesse trecho, os fatos são relatados em ordem cronológica ou sem ordem definida. Em ordem cronológica. Então, ele estabelece ali uma ordem de tempo de acordo com o que foi acontecendo durante a viagem. Ok? Então, pessoal, número 4. Letra A, segunda alternativa. Letra B, segunda alternativa. Letra C, segunda alternativa. Letra E, primeira alternativa. Página 17, aparece aqui uma outra pergunta. O que, basicamente, distingue o relato de viagem de uma obra fictícia sobre uma viagem? Primeiro, nós acabamos de ver lá uma característica importante do relato de viagem. Os acontecimentos são o quê? Reais. Tá? Então, no relato de viagem, os fatos relatados são reais. Já que obra fictícia, nós vamos aqui, então, trabalhar com situações aí que vão ser criadas. Então, é diferentemente de relato de viagem. Porque, na obra fictícia, eu vou criar situações, trazendo suspense, mistério. Ok, então? Então, o que, basicamente, distingue um do outro, o relato de viagem, os acontecimentos são reais. Lá na obra fictícia, eu vou criar situações de suspense, mistério. Número 6. Do texto lido, copie um exemplo de trechos narrativos, isto é, nos quais predomina o relato das ações vividas. Nós temos algumas aqui, ó. Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido, após o esforço feito na véspera. Mal me lembrava de ter deitado para dormir. Encaixado no fundo da popa, eu não sentia o movimento do barco e só via o horizonte e as estrelas passando rápido pela janelinha. Ó, nós temos aqui, ó, alguns trechos que demonstram as ações vividas pelo nosso Amir Klink, que é um personagem real. Até porque o relato de viagem trabalha com esses fatos. Também serve, cara. Gente, isso aqui é uma sugestão, tá? Existem vários trechos lá no texto que são narrativos. E fala exatamente dessas ações vividas pelo nosso Amir Klink. Ok, então? Continuando aqui. Trechos descritivos, isto é, nos quais predomina a descrição de álcool. Então, ele viu alguma coisa lá e começou a descrever. Zona de ressurgência fria, com turbulências térmicas e ondas acima da altura média para a sua latitude. A navegação por essas águas é dificultada por fenômenos anormais surgidos com as bruscas variações de temperatura. Então, aqui, ó, ele descreve tudo o que está acontecendo. Então, ó, nós temos aqui uma outra sugestão de trecho descritivo. Enquanto eu estarei lendo as próximas, vocês vão acompanhando aí. Lembrando que há outros trechos no texto. Aqui ele pegou logo os primeiros que foram aparecendo para ficar mais fácil a identificação. Trechos em que prevalece a subjetividade, isto é, nos quais predominam as impressões e sensações do autor. Tinha um imenso desconhecido oceano pela frente que, na verdade, me atraía. E uma fase dura da qual não sentia a mínima saudade. Pode colocar reticências, pessoal, mas tem que deixar pelo menos uma parte do trecho completa, tá? Eu vou voltar, Manoel, só um pouquinho, então. Então, reparem que isso aqui são sugestões. Vou voltar rapidinho aqui, ó. Trechos narrativos, nós temos esse trecho aqui. Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido, após o esforço feito na véspera. Até a palavra janelinha. Pode colocar essa parte aqui e fecha com ásperas aqui no final. E aqui são sugestões, tem vários trechos aí dentro do relato dele que são divididos em narrativos. Na B, os descritivos, também tem essa sugestão de resposta. E o de impressões e sensações do autor. Enquanto o pessoal está conferindo. Sete. Com que finalidade esse texto foi escrito? Para relatar a viagem de travessia do Atlântico feita por Amir Klink em um barco a remo. Então, ele trouxe aí, ele relatou nessa viagem, justamente para mostrar a travessia do Atlântico feita por Amir Klink em um barco a remo. Ó, lembra da característica do barco, hein? É um barco a remo. Confiram aqui a sete. Depois eu volto para conferir a página 17, a letra A. Ok, pessoal? Oito. Qual é o tempo verbal predominante? Justifique essa predominância considerando a finalidade do texto. Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Ok? Relatam acontecimentos passados. O pretérito perfeito, a ação concluída. E o pretérito imperfeito é aquele que a ação ainda ocorreu durante um determinado tempo. Então, pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. São os tempos verbais predominantes no texto. Nove. No terceiro parágrafo, os verbos estão no presente do indicativo. Explique o motivo desse uso. Nesse caso aqui, a maioria nós vimos que está no pretérito, ou seja, passado. Por que, então, que no terceiro parágrafo ele usou o presente do indicativo? É porque essas ações, elas ocorrem continuamente. O vento soprar, moer as dunas, carregar areia, deixar os diamantes, a flor dos perfis. Por isso que ele usa o presente do indicativo. Porque o tempo inteiro isso estava acontecendo. Então, repare. A maioria do texto está conjugada no pretérito. Pois relata ações pontuais ou que não foram concluídas. Já no terceiro parágrafo, as ações, elas ocorrem o tempo todo. Por isso que ele usou o presente do indicativo. Então, nós temos dois pretéritos, o perfeito e o imperfeito, na maioria do tempo, dentro do texto. Mas no terceiro parágrafo, as ações que ele cita, elas ocorrem o tempo inteiro. Por isso que ele usou o presente do indicativo. Então, coloquem certinho. E aqui, marca texto pessoal nas características do relato de viagem. Todo esse quadrinho aqui, eu preciso que vocês destaquem o que são características. E semana que vem, lá na atividade, vocês vão fazer uma interpretação de texto sobre esse gênero. Então, vocês precisam aí saber quais são as características do relato de viagem. Exercício número 10. A escolha de palavras feita pelo autor permite imaginar que, na linguagem do texto, predomina a informalidade. Na letra B. Em que você se baseou para responder ao item anterior? Nós temos aqui a palavra engraçado sendo utilizada. Então, isso daqui é típico de linguagem formal. Então, o uso da palavra engraçado, entre aspas, típico da linguagem informal. Porque no caso aqui, ele até trouxe a sugestão. Seria interessante, curioso. Então, na letra A, informalidade. E na letra B, o uso da palavra engraçado, típica de linguagem informal. Então, sinalizem tudo com certo. Então, eu vou voltar na página anterior, que algumas pessoas precisam finalizar. Então, aqui, até a página 18, tudo ok. Letra A, informalidade. Na B, o uso da palavra engraçado, típica de linguagem informal. Então, pessoal, aqui, a correção. Finalizando, assim, então, as correções até a página 18 da apostila, com exercícios sobre relato de viagem e sujeito. E aí, vamos lá.